Música Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida, capital Mariana da Fé. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. As nossas palmas à Senhora Aparecida. São três horas da tarde, queridos irmãos e irmãs. Hora que o Brasil reza, pedindo as bênçãos de Jesus sacramentado e se consagra à Mãe Aparecida. Boa tarde aos queridos devotos de Nossa Senhora que estão aqui presentes. Queremos também acolher e saudar a você que nos acompanha pela TV Aparecida e pelo portal A12.com. Aparecida hoje está em festa, celebrando São Benedito. Queremos rezar também por todos os devotos deste grande santo que estão aqui presentes e pelos devotos de São Benedito que nos acompanham de casa. Unidos em Cristo com Maria, temos este momento especial de oração, hora da graça de Deus em nossa vida. No encontro com Jesus eucarístico queremos deixar o Senhor falar bem de perto ao nosso coração e alimentar-nos com sua força que nos dá a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus, encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, vamos nos aproximar da fonte eterna do amor e da graça de Deus. Jesus, Eucaristia presente no meio de nós. Agora cantemos para acolhermos o Santíssimo Sacramento. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Não tem mais irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. O ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste Sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estás realmente presente no Sacramento do Altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizeste de vós mesmo neste Sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa Mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste Sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste Sacramento. Senhor, tem de piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso, nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Senhor, que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança, na certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Neste momento, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a depositar no altar de Aparecida, onde se encontra a Eucaristia, nossas intenções, nossos pedidos. Queremos acolher com carinho cada prece que aqui foi depositada por tantos romeiros de Nossa Senhora. E pedimos a você, que nos acompanha de casa, a ligar para nós. Deixe também sua intenção. 0300 210 1210. Vamos preparar o nosso coração para a bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos contemplam o pão da vida sob o altar, a Eucaristia, que é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo. É a bênção que transborda de seu amor e de sua bondade para nós. Vamos cantar com alegria, com fé, tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Vem a fé, tão sublime, com fé, tão sublime, com fé, tão sublime. Vem a fé, tão sublime, com fé, tão sublime, com fé, tão sublime. Vem a fé, tão sublime, com fé, tão sublime, com fé, tão sublime. E trinodemos a alegria do louvor, amém, amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo o sabor, aleluia. Oremos, Senhor Jesus Cristo, desse admirável sacramento, nos deixaste o memorial de vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Seja o nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores estejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor, amor de nossas vidas, nos acolha em sua bondade infinita. Jesus retorna ao tabernáculo, enquanto fica à nossa espera, dia e noite. Cantemos. Tu és Senhor, o meu pastor. Por isso, nada em minha vida faltará, nada faltará, tu és Senhor, o meu pastor. Por isso, nada em minha vida faltará, nada faltará. Quem puder se assentar, pode sentar neste momento. Meus queridos irmãos e irmãs, devotos da Santíssima Virgem Maria, presentes aqui nesta basílica, a ela é dedicada, sejam todos bem-vindos. Quero também acolher você que reza conosco pela TV Aparecida, portaladoze.com e outros meios de comunicação. É sempre muito bom nós estarmos reunidos como irmãos, como irmãs, né? na companhia de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. Que este momento seja um momento de muitas graças, seja na minha vida, seja também na sua vida. Que este nosso momento de oração, que este nosso momento de encontro de irmãos e irmãs com Jesus e a Virgem Maria seja transformado em muitas bênçãos e graças para todos nós. Hoje a nossa igreja está em festa. A igreja de Aparecida, nesse tempo pascal, celebra São Benedito, o santo negro, o santo cozinheiro, aquele que viveu uma vida totalmente voltada para o Senhor nosso Deus e igualmente voltada para os mais pobres, para os mais abandonados. Nesse dia em que a nossa igreja, a igreja que se reúne aqui, na cidade de Aparecida, celebra São Benedito, eu quero vos falar sobre a amizade minha, sua, com Deus. Uma vez Jesus reuniu os seus e disse assim, olha, eu vos tenho como meus amigos, porque vocês são meus amigos, eu vos revelo todas essas coisas, eu não quero que ninguém seja meu servo, eu não quero que ninguém seja meu escravo, eu quero que todos sejam meus amigos. Há quantas anda a sua amizade com Deus? Às vezes nós temos muito medo de Deus, não é verdade? Às vezes nós nos relacionamos com Deus muito mais pelo medo do que pela amizade. Não é para ter medo de Deus, não devemos ter medo de Deus, Deus é nosso amigo, Jesus é nosso amigo, nós podemos confiar neles, nós podemos caminhar com eles. E São Benedito compreendeu isso tão bem, São Benedito era amigo íntimo da Trindade Santa, era amigo de Deus, era amigo de Jesus, era amigo do Espírito Santo, amigo. E como é que a gente conversa com o amigo? A gente conversa com o amigo assim bem descontraído, bem tranquilamente, porque o amigo não nos julga, o amigo não faz avaliação, o amigo simplesmente nos acolhe, o amigo nos abraça, o amigo nos respeita, o amigo nos quer bem. Por isso que São Benedito tinha uma amizade com a Trindade Santa. Então nós hoje, a exemplo de São Benedito, devemos ser amigos de Deus, amigos de Jesus, amigos do Espírito Santo, amigos uns dos outros. e quando nós vivemos na amizade com Deus e com nós mesmos, a nossa vida é uma vida melhor. Temos que ser amigos uns dos outros, gente, e não inimigos. Há muitas pessoas devotadas para ser inimigos, meus inimigos, este é meu inimigo. A igreja de Jesus não pode ter inimigos entre os seus. Uma igreja devota, uma igreja que conhece a Santíssima Trindade, uma igreja que conhece Nossa Senhora, não pode ser uma igreja de inimigos. Temos que ser amigos uns dos outros. Temos que externar a nossa amizade uns para com os outros. E o amigo é aquele que se preocupa. O amigo é aquele que vai ao encontro. O amigo é aquele que escuta. O amigo é aquele que respeita. O amigo é aquele que mesmo tendo tão pouco ele ainda distribui com aquele que tem menos ainda. Nossa Senhora, amiga de Deus. Nossa Senhora, que nós temos tanta devoção por ela, que nós temos tanto carinho por ela. Amiga de Deus. Encantou o coração de Deus por causa da sua amizade, por causa do seu amor para com Deus. São Benedito, amigo de Deus. Ele tanto nos encanta, ele tanto mexe com nós. Vamos ser amigos uns dos outros. Vamos ser amigos de Deus, porque a amizade somada com o amor é capaz de transformar cada um de nós e o meio onde nós vivemos. Que Nossa Senhora, amiga de Deus, que São Benedito, amigo de Deus, intercedam por nós hoje e sempre para que nós sejamos uma igreja regida pelo amor e pela amizade. Assim seja. Amém. Amém. Vamos elevar os nossos louvores à Nossa Mãe Aparecida. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho, bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome, seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilha, santo, 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 santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Sacie de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo, santo, santo é seu nome. Queridos irmãos e irmãs, acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos unidos a Deus que fez a água ser nossa mãe, mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade, vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna e da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora aparecida para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção a fim de que ela possua a força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos que elas alcancem a graça do Santo Batismo vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento da nossa consagração à Mãe Aparecida ter Maria por Mãe é uma grande graça vamos a ela nos consagrar para imitá-la ter o seu jeito de seguir o seu itinerário ela a primeira de nós na peregrinação da fé mulher feliz e bendita porque acreditou renovemos nosso amor nossa devoção estenda sua mão em direção à Mãe Aparecida e rezemos com fé. ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louvo e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade assim seja acenando para a mãe aparecida cantemos dai-nos a bênção dai-nos a bênção oh mãe querida nossa senhora aparecida façamos a nossa oração pela nossa pátria ó senhora ó senhora da conceição aparecida mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro a abençoai defendei salvai o vosso Brasil amém momento da bênção vamos receber vamos receber a bênção de Deus por intercessão hoje de nossa senhora e de são benedito o amigo de Deus que essa bênção que nós vamos receber de Deus por intercessão de nossa senhora e de são benedito aumente a nossa amizade com Deus aumente a nossa amizade com os nossos irmãos e irmãs a igreja de Jesus do Jesus ressuscitado é uma igreja de amigos viu gente amizade é tudo não há dinheiro que pague uma verdadeira amizade e eu quero também dar essa bênção no dia de hoje para o senhor Manuel Pereira Alves devotíssimo de nossa senhora ele é lá de São José da Lapa e de abenção para ele quero também abençoar Eduardo que na semana passada fez seu aniversário ele é lá da cidade de Santo André São Paulo rezar por ele pedir a bênção para ele e também para todos vocês que estão aqui e por você que reza conosco pelos meios de comunicação o senhor esteja convosco ele está em meio de nós por intercessão de nossa senhora aparecida rainha padroeira do Brasil e por intercessão de São Benedito o amigo de Deus o amigo dos pobres a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém permaneçamos em paz com o senhor a Virgem Maria e São Benedito o amigo de Deus e dos pobres vos acompanhe graças a Deus vamos saudar a mãe aparecida com nossas palmas bem forte Viva Nossa Senhora Aparecida Viva Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Ressuscitado Viva Viva São Benedito Viva Nosso muito obrigado a você Romeiro de Nossa Senhora que rezou conosco na Basílica Histórica e também você que nos acompanhou da sua casa com sua família pelos meios de comunicação pela TV Aparecida pelo portal A12 continue conosco em nossa bonita programação não se esqueça de Nossa Senhora com alegria cantemos o canto final Ave cheia de graça Ave cheia de amor e não se esqueça que nos acompanhou e não se esqueça